Todo o problema que Jesus teve com os religiosos na sua época não foi por causa da Torá recebida por Moisés, mas por causa da Torá oral. E hoje nós vamos ver nesse vídeo qual é a diferença entre a Torá escrita por Moisés e a Torá oral. Olá meus amados, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal Rasga Novel e eu sou a Cláudia Barros e estou aqui a terça e sexta-feira com um vídeo novo para você e esse vídeo de hoje é um vídeo feito a pedidos. É uma sugestão do irmão Edilson. Ele falou assim, fala um pouco sobre a Torá oral e sobre a Torá escrita e também houve uma dúvida do irmão Lindomar que eu espero que seja sanada no vídeo de hoje. Então para começar a conversa vamos entender porque sempre, sempre o Senhor Jesus estava contradizendo os doutores da lei e os fariseus. Para começarmos a nossa história, Jesus nunca deixou de cumprir a lei dada por Moisés. Afinal de conta, toda a lei fala sobre ele. Os salmos profetas sempre vão falar da pessoa de Jesus. E quando ele vem, ele vem para cumprir como ele diz. Eu vim para cumprir a lei e os profetas como ele bem disse. Então em momento nenhum ele deixou de cumprir a lei de Moisés. Então por que Jesus estava sempre debatendo com os fariseus e com os doutores da lei? Aí a gente tem que parar para compreender algo nesse momento. Os judeus possuíam duas Toráis. E aí você vai me perguntar como assim duas Toráis? É isso que nós vamos explicar nesse momento. Bem, nós não sabemos disso, mas todo judeu sabe que existe uma Torá oral e uma Torá escrita. E para enriquecer os nossos estudos, é bom colocarmos algumas informações. A Torá escrita, ela possui 613 mandamentos, sendo que 248 são ensinamentos positivos. Ou seja, aquilo que os judeus devem fazer. Já os 365 restantes são negativos. Eu quero dizer, aquilo que os judeus não devem fazer. Agora já a palavra Torá quer dizer ensinamentos, instruções e lei. E nós não podemos esquecer também que a Torá é composta de 5 livros, exatamente 5 livros, que são Bereshit, Shemot, Vaikra, Baimidba e o Devarim. Assim como as nossas escrituras, nós temos o Pentateuco, que é composto de 5 livros, que são Gênesis, o Êxido, Levíticos, Números e o Deuteronômio. Porque afinal de contas, a nossa escritura, ela deriva ali da Bíblia judaica. Então, assim como a Torá tem 5 livros, o Pentateuco que corresponde à Torá tem 5 livros. Estou tentando fazer um vídeo bem compacto, mas também com bastante informações sobre esse assunto. Eu espero que vocês gostem aí. Se vocês estão gostando, dê o like e não esqueça de se inscrever, apertar aí o sininho para receber todas as informações. O vídeo está legalzinho, vê aí. Estou tentando botar as informações. E essa Torá, ela foi dada a Moisés 50 dias depois que eles saíram lá do Egito. E por ser dada a Moisés, Moisés é considerado o maior profeta para os judeus. E também a Torá, ela muitas vezes é chamada e conhecida pelos judeus de a Torá de Moisés. Então, vamos fechar agora, amados, com essa Torá dada por Deus a Moisés, que está ali de 1300 a 1250 a.C. E essa história que ali relata é da criação até lá o fim da vida de Moisés. Vamos lá então para a lei oral. Que lei oral é essa, Cláudia? Que lei oral é essa? É essa a indiferença dos doutores da lei, dos fariseus com o Messias. Por quê? Porque ele cumpria toda a lei de Moisés, mas ele não cumpria a lei oral. Por quê? Porque a lei oral, como o nome já vem dizendo, era transmitida oralmente, ensinamentos, acréscimos, que os sábios se reuniam e iam colocando. E esses ensinamentos, esses conhecimentos, iam colocando acréscimos desnecessário à lei. Quando Jesus começa a realizar os milagres, ele vai realizar de acordo com o que ele veio para realizar, com a palavra que dizia dele, porque toda a lei, os profetas e salmos falam do Messias. Então ele veio para cumprir essa lei. E quando ele se depara com uma lei que diz, não pode curar no sábado. Uma lei que diz, olha, tem que lavar as mãos toda hora, todo momento. Ele diz, não está na Torá. Essa parte não está na Torá. Essa parte, meu pai não deu a Moisés. Então ele não cumpria. Então o Messias que chegou, ele descumpria a lei oral. Então ele foi contra todo o sistema religioso. Esse foi o problema ali. Jesus não cumpria a lei oral e cumpri a lei mosaica, porque eles queriam que a lei oral fosse cumprida ao pé da letra. E a lei oral agora é o Talmud, que é um livro judeu com sermãos, debates, discussões entre os sábios da religião judaica. Então hoje nós temos a Torá e agora temos o Talmud, que agora está tudo relatado. Queridos, eu espero que vocês gostem desse vídeo de hoje. E tudo que eu estou falando aqui está lá na nossa playlist de mostrando como Jesus é o Messias de Israel. E eu espero que você goste desse vídeo. E fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.